TUC CHIPS O Galaxy F22 tem um processador da MediaTek, o Helio G80, com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno e atinge até 200 mil pontos no outro tubo benchmark. Já o Moto G30 tem um processador da Qualcomm, o Snapdragon 662, com 4 ou 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e atinge até 170 mil pontos no outro tubo benchmark. Bom, no quesito hardware, o Galaxy F22 está melhor, pois ele tem um desempenho um pouco maior, atingindo mais pontos no outro tubo benchmark. Mas o Moto G30 acaba levando um ponto, pois ele tem mais memória RAM e mais armazenamento interno do que o Galaxy F22. Agora em câmera, o Galaxy F22 tem uma câmera principal de 48 MP, o Moto G30 tem uma câmera principal de 64.4 MP. Ambos contam com uma lente grande-jungular de 8 MP, uma lente macro de 2 MP, uma lente para o modo retrato de 2 MP e ambas as câmeras frontais são de 13 MP. Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o Galaxy F22 tem 6.000 mAh de bateria e o Moto G30 tem 5.000 mAh de bateria. Ambos contam com USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. Bom, no quesito bateria, o Galaxy F22 está melhor, pois ele tem 1.000 mAh a mais, que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia com uma carga completa. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.